Não vai mudar em nada na minha vida, não vai edificar a minha vida em nada, mas eu adoro ver. Tipo assim, eu stalkeio a menina todo dia. Não sei quem é, não sei onde mora, mas eu sei a história dela e eu quero ver onde vai terminar esse babado, porque o babado é pesado e daí ela posta tudo no Twitter e eu tô sempre assim, ó, querendo olhar. E é isso, não vou mostrar não, gente, deixa abaixo, deixa abaixo, deixa abaixo, isso daí eu só quis contar aí no off. Tchau, tchau.